Galera, antes de mais nada, por favor, não reparem no barulho de reforma e construção. A Prefeitura está fazendo uma obra monstro nos pontos de ônibus que está aqui embaixo da minha janela. Clube de Benefícios do CIE tem promoções para todos que tiverem cadastro. O site do CIE ganha selo de acessibilidade da Prefeitura de São Paulo. E uma notícia bem triste, a Expo CIE foi adiada para 2021. Esse é o CIE Update que começa agora. E aí, está conseguindo manter o isolamento social? Nem preciso dizer o quanto isso é importante, né? Mas vale reforçar, se você pode ficar em casa, fique. Essa decisão é fundamental para o controle da pandemia. E nunca descuide da higiene de suas mãos e de tossir ou espirrar como o Batman. E eu acho que estou esquecendo de falar mais alguma coisa. Ah, já sei! Assina o canal, deixe joinha e clique no sininho para receber notificações. Estava com saudade de notícias aqui no canal? Então segura que hoje tem! E para começar, promoções, promoções e mais promoções para todo mundo que tem cadastro no CIE. Tá bom para você? Então, no final do ano passado, a gente lançou o CIE+, que era um clube de benefícios exclusivo para estagiários e aprendizes em atividade. Mas agora, todo mundo, eu disse todo mundo que tem cadastro no CIE, pode acessar a plataforma e descolar um cuponzinho. Olha, tem desconto em curso de idiomas, em restaurante, em mercados. E aí você vira para mim e fala, Ai, mas só tem loja de São Paulo. E é aí que você se engana, tem para todo o Brasil. Entra lá para ver. Acesse o site que está aqui na tela e na descrição do vídeo. Com a mudança, o CIE espera beneficiar direta e indiretamente 10 milhões de pessoas, entre jovens cadastrados e seus familiares. Ah, e se você que está assistindo a representante de alguma empresa e quer oferecer esse produto para a galera... Para a galera? Para a galera! Tô louco, bicho! Errei aqui! Essa fera aí para a galera! Ah, e se você que está assistindo é representante de alguma empresa e quer oferecer seus produtos para essa galera, acessa também para saber como se tornar parceiro. E olha só que legal! O Inclui-CE é um programa voltado ao estímulo da diversidade no mundo do trabalho e de ações afirmativas para a inclusão social e profissional de pessoas com deficiência. Então, em março, o Inclui-CE completou dois anos e ganhou um super presente. O selo de acessibilidade digital concedido por uma comissão da Prefeitura de São Paulo. Se você acessar agora o site do CIE, vai ver lá, bem no cantinho da tela. E o que ele quer dizer? Bom, o selo é dado apenas a portais que oferecem os melhores recursos para que qualquer pessoa, independentemente da sua deficiência, possa navegar. Por exemplo, todos os textos do CIE podem ser captados por leitores de telas, de pessoas cegas ou de baixa visão. Tem o Hugo, que é um intérprete de libras para surdos não alfabetizados em português. Deu pra sentir o peso? Se você conhece alguma pessoa com deficiência que está à procura de uma vaga de estágio ou de aprendizagem, avisa lá que ela vai conseguir assistir o site do CIE na tranquilidade. E agora vem uma notícia triste. Gente, todas as edições da Expo CIE foram adiadas para 2021. Mi, o que aconteceu? Oi, gente. Pois é, André. Infelizmente, devido à pandemia do coronavírus, as edições da Expo CIE São Paulo, São José dos Campos, Sorocaba, Goiás e Ceará foram canceladas. A gente sabe que tudo isso é por um bem maior, é por um bem comum. E logo logo a gente vai passar por toda essa fase difícil, viu? Mas não fiquem tristes que a equipe da Expo CIE está de home office, mas está preparando muita coisa boa para vocês. Essas alterações foram só na agenda de 2020, viu? 2021 a gente está de volta com muita novidade, muita coisa boa e já morrendo de saudade de vocês, viu? Por isso, se cuidem. Fiquem de olho nas redes sociais do CIE que a gente vai soltar pílulas para vocês de novidades que vêm por aí. E a gente vai se falando no decorrer desse ano. Um grande beijo. E para terminar, uma dica para quem maratonou todos os filmes que indicamos na última edição. Se você perdeu, clica aqui no ladinho para ver. Hoje, a dica é para quem quer informação de qualidade. Olá, eu sou Adalberto Piotto e quero convidar você a participar de um projeto único nestes tempos em que discutir o Brasil de forma real, verdadeira, intensa e em busca de soluções se tornou algo absolutamente necessário que não pode mais esperar. Por isso que eu lhe convido a acompanhar o projeto Pensando o Brasil, resultado de uma parceria minha com o CIE. A cada semana eu recebo uma personalidade para uma conversa sobre o país, para dizer o que e como estamos fazendo para avançarmos como sociedade. Chegou a hora. A gente quer fazer isso. Quero ir adiante cada vez melhor neste país. Toda segunda-feira tem uma conversa, uma entrevista, um debate novo do Pensando o Brasil no site do CIE.org.br. Seja bem-vindo, venha também pensar no Brasil com a gente. Galera, então é isso que eu tinha para hoje. Eu sou o André e essa foi mais uma edição do CIE Update. Até semana que vem.